Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamás em Play, eu sou o Tamás de Morelli, bora continuar a nossa saga de Zelda Breath of the Wild. Galera, vamos dar uma olhada no mapa aqui para saber o que vai acontecer no episódio de hoje. Na verdade no episódio de hoje, vamos descobrir juntos. Eu estou pensando em vir pegar essa shrine aqui, seguir o caminho aqui do deserto de Gerudo, vou caçar umas shrines por aqui. E ainda não vamos fazer, a ideia não é nesse episódio, não teremos nesse episódio ainda a entrada em Gerudo, tá? Aqui no lugar lá, enfim. Vamos continuar, a gente tem que explorar porque a última besta divina é muito complicada, então... Cara, isso aqui é o desenho de um elefante? Parece um desenho de um elefante. Enfim, aleatoriedades, assim, do nada. Enfim, é muito complicada a última besta divina, eu quero estar mais preparado. Então, bora voar para cá e dali a gente dá aquele salto maroto para pegar aquela shrine. Bom, primeiro detalhe, ele já está com frio, então... Ah, nem vou trocar do frio não porque vai ser muito rápido. A gente vai pular para a esquerda. Algo ali. É para a esquerda, vamos lá pegar aquela shrine lá. Que caminho que faremos? Eita, estou tomando dano de frio. Até está frio. É porque eu estou em uma altitude também bizarra, né? Se eu não estivesse sentindo... Não estivesse sentindo frio. Se bem que agora eu estou entrando no deserto. Mas o deserto de noite é frio. Deixa eu ver nessas paredes aqui se tem alguma coisa para a gente explorar. Até tem, né? Se eu fosse fazer uma saga explorando tudo... Tudo. Tudo, 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 tudo. A gente ia ficar... O canal ia ser, em vez de estar mais Mplay, ia ser Zelda Mplay. Zelda Bafo Selvagem Mplay. Esse seria o novo nome do canal. Se eu fosse fazer... Eita, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Se eu fosse fazer esse game 100%. 100%. Não! Caraca! Perfect! Perfect! GenoShrine! Caraca, o cara calculou ali, ó... No último fiapo, assim... Um pouquinho a menos, a gente teria caído. Porque não teria suficiente para se segurar na escalada. Inclusive, outra coisa que eu queria pegar era a roupa da escalada. A gente podia agilizar isso aí, a roupa da escalada. Acho que seria bom. Seria bom a gente providenciar isso aí. Vou ver se num episódio eu faço isso. Vamos lá. GenoShrine. Tá bom. Eu acho que eu tenho que congelar ela. E depois usar flechas. Fiz assim. Ah, mas é isso mesmo que eu tenho que fazer, ó. A gente tem que congelar. Não sei se vai dar tempo. Não deu tempo. A gente tem que congelar. E atacar para ela bater lá. Vou congelar retinho aqui, ó. Errei! Caraca! Vambora. Congelar ela. Acerta, acerta, acerta. Show de bola. Agora, flecha. Eu vou usar flecha normal mesmo. Peraí que eu preciso de mais uma flechada. Duas flechas. Não, era só uma. Ah, que vacilo. Era só uma flecha. Será que vai dar tempo? 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 Não deu tempo. É uma flecha apenas. Mas que bomba que não deu certo. Vamos lá. Caraca, não era para ser tão difícil assim. Uma flecha. Show. Agora vai, ó. Eu vou ficar aqui já para... Abre de sesmo. Já vai abrir já. Muito obrigado. Ah, caô. Caraca, achei que não ia. Vocês viram isso? Pô, aí não. O jogo estaria trolando. Tá, agora tem robôs. E depois vai ter a... A bola também. Sai. Vou jogar a bola fora. Tchau, robô. Agora provavelmente tem... Deve ser duas flechadas. Agora a bola caiu. Cadê? Não vai voltar a ter bola, não? Ah, voltou. Eu vou de novo apenas uma flecha. Eu vou de novo apenas uma flecha. Acredito que esteja perto. Mas durante um ano, cara. Vou até dormir aqui. Calma. Não vou dormir tanto não, porque depois dá ruim. Aí eu brinco aqui de dormir muito depois de passar a bola direto. Aí eu vou ter que esperar um século para dar uma volta. Vai. Show. Acabou. No episódio de hoje. Apenas uma shrine. 32 horas apenas em uma shrine. Pô, aqui é difícil, hein? Vamos embora. Passei. Cansei. Agora eu preciso... Como é que... Será que eu tenho que pegar o... Peraí. É isso? Que loucura. Se for. Não. Não. Perdi. Não sei se é isso. Pode ser que sim, mas... Eu perdi o... Cara, deve ser. Deve ser, mas... É um monte específico. Específico, hein? Vamos embora. Habilidades, hein? Habilidades, hein? Deixa pertinho aqui. Deixa pertinho. Não! Caraca, vamos embora. Assim, ó. Assim, vamos ver se agora a gente passa, hein? Vamos lá. Deu. Em cima. Vamos embora. Foi. Caraca, passei no time. Foi. Foi. Só que, tipo assim... Eu peguei o baú. Só que falta pegar a bolinha. Eu não sei onde tá a bolinha. Cara, só falta a... Ah, não. Eu não acredito que eu fiz isso. A bolinha tava ali no início. Eu tenho que trazer a... A bolinha. Ah, não creio. Tá. Vou ter que voltar tudo, ó. Vamos voltar assim mesmo. Caraca. Eu não tinha reparado isso. Então, eu fiz um jeito mais difícil. Mas existe um jeito mais fácil. Vou mostrar pra vocês. Que não é esse que eu tô tentando agora. Não! Caraca. Vambora. Vou mostrar pra vocês o jeito mais fácil, hein. Olha só. Olha só aqui. A gente trava. E passa. Entendeu? Fácil assim. Era fácil e eu tava fazendo o mais difícil. Tentando passar com o baú. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô tentando o mais difícil. Tô falando. Passa. Passamos. Caraca. A maneira que se roda e cai. Se rodasse e caísse. Meu amigo. Eu ia ficar triste. Ah, eu ia ficar triste. Mas terminamos. Foi intenso. Foi. Verdadeiro foi. Mas passamos. Vamos seguir por Gerudo. Vamos embora. Seguir em Gerudo. Tá, mais uma Shrine. E a gente melhora a nossa estamina. Porque está péssima. Péssima. Mas sigamos. Seguindo o caminho. Deixa eu tirar isso aqui. Imagino vocês nos comentarem. Tá, mais. Você não é cantor. Tá, mais. Foca em jogar. Foca em jogar. Tá, mais. Foca em jogar. Ficar cantando. Pra quê? Está estragando a nossa experiência. Tá. Sabe o que que eu... Eu preciso do cavalo. Eu não vou... Ei, amigo. Pera aí. Mete o pé. Mete o pé. Que eu não te perguntei nada. Galera, eu vou pegar o cavalo. O cavalo acho que é pra cá, ó. Eu vou lá aqui, ó. Tá. Pra cá. Eu vou voar pra cá. Eu acho que é aqui. Que tem um item. Cadê o... O estábulo. Eu tenho que procurar primeiro o estábulo. Eu vou procurar o estábulo. Porque eu vou pegar o... O negócio de chamar o Silvio. Onde nós quisermos. Deixa eu ver se é pra cá. Vou lá. Inclusive, nesse lugar que nós estamos indo. É... É aqui, ó. Mas vamos lá. É... Lá ressuscita cavalo. Se o Silvio morrer, a gente pode ressuscitar o Silvio. Acho que eu vou com o Silvio lá. Deixa eu ver se alguém fala alguma coisa aqui. Opa. Temos uma site quest aqui, ó. Essa é a primeira vez? É mais ou menos. Não é a minha primeira vez. Minha primeira vez não. Mas tudo bem. Boa noite. Coisa. Não sei o que. Tá bom. Ficou aqui em volta da coisa. Me leve. Horseback. Peguei uma site quest aqui. Vamos lá. Rumor. Três. Eu adoro rumores e tudo mais. Fabuloso. Habilidade do cavalo. De sumonar. É isso aí, ó. A ponte ao sul de Hyrule. Mysteriosa. Spring, né. O local de água. O cavalo. Eu preciso dessa engrenagem. Tá. Pegamos aqui uma das coisas da DLC. Vamos lá. Temos dois itens, tá. Dois tesouros. Abaixo. The cherry blossom tree. Na montanha. Onde criaturas renascem. Vai ser. E no spring. Onde o cavalo. Spirit resides. Agora esse que eu não lembro. Mais um é aqui, ó. Aqui onde é o... Onde se preocupa com o cavalo aqui. Vamos... Esse aqui é no alto? Será que eu vou voando pra lá? Vou voando porque eu posso voar. Vou voando porque eu posso. Posso mais ou menos também. Não pulo tão alto não. Depois a gente pode continuar essa saga. Fazer a DLC. E na DLC a gente fazer um upgrade. Fazer um upgrade. Deixa eu fazer aqui. Eu deveria ter ido de cavalo. Faz todo sentido. Eu ir de Silvio. Pra fazer o... O upgrade do Silvio. Então vambora. Depois tem... Eu tenho que achar outro local que tem o outro item. Aí pegando os dois itens. Vamos lá. Seguindo o caminho por aqui. Aqui a gente devia estar de Silvio. Agora vai ser muito melhor. A gente vai poder teletransportar o nosso cavalo. Ou... Pra explorar é muito bom. Bom mesmo seria a moto. A moto. Se a gente fizesse a DLC... Pra pegar a moto. Só que a DLC... Eu acho que eu levei umas oito horas pra fazer a DLC. Pra mais dezesseis horas. Era grande. Foram mais. Foram umas dezesseis horas pra fazer a DLC. Se eu demorei umas dezesseis horas pra fazer a DLC... Eu acho que... Eu acho que a gente... Pô, vai ter mais uns trinta e dois episódios de DLC. Vambora. Vamos aqui. Essa aqui é a mulher. Garoto. Doce garoto. Por favor. Ouça minha história. Claro. Vamos ver a sua história. Eu sou a Meliana. A Meliana é uma companhia do cavalo. Eu te peço... Poder. Pô, mil moedas pra ressuscitar cavalo. Mas eu não tenho cavalo... Vai, ressuscita aí. Mas eu não tenho cavalo morto, pô. Mas vambora. Vou pagar. Todo meu dinheirinho foi embora agora com essa... Malena aí. Malena. E aí perto. É perto do Spring. De onde tá essa mulher. Tem um negócio do... Tem uma das celas. Eita, rapaz. Essa aqui é diferente. Tem uma cara de cavalo. Cavalo. Vambora. Malenia. O que você vai me dar? Eu não. É Malenia. E eu sou quem... Controla os cavalos nesse mundo. Você merece uma recompensa por me deixar livre. Eu vou fazer um acordo. Cavalos que tiverem algum fim trágico. Um acidente fatal. Com o meu poder eu consigo reviver o cavalo. Se eu detectar... Ela pode ressuscitar se o cavalo... Se o Silvio morrer, ela vai ressuscitar o cavalo. Muito obrigado. Eu tenho algum cavalo morto? Porque assim, eu queria usar a hipona. Não sabia que dava pra nadar no negócio dele não. É você de novo? Ele faz um... Eu vejo que todos os seus cavalos estão bem. Extraordinário. Tome conta do seu cavalo. Tá bom. Muito obrigado. Ele ressuscita. Eu queria a hipona. Acho que é por aqui. Aqui. Se eu não tivesse falado com aquele livro lá... Ela faz parte da DLC, tá? Se eu não tivesse falado com aquele livro lá... Com aquele livro... Eu não teria acesso. O cavalo você pode chamar aonde for. Pronto. Aqui eu já posso chamar meu cavalo aonde for já. Bora lá já colocar no Silvio. Bora lá colocar no Silvio. Caraca, eu nem tinha passado por esse estábulo ainda. E aí a gente tenta lembrar... Aonde que é o... O outro local. Mas vamos lá colocar no Silvio pra vocês já verem que legal o teletransporte. Vamos colocar esse item de uma vez. E pegar a outra parte da cela. Aqui eu já vou teletransportar. Eu já quero o cavalinho. Vem cá. É, mas eu quero pegar meu cavalo. Chama o Silvio. Chama o Silvio. Depois a gente tinha que pegar um cavalinho melhor. Com uma estamina melhor. O Silvio... O Silvio foi bom no início do jogo. Mas agora tá meio fraquinho. Tá, eu posso... Como é que eu boto coisa no Silvio mesmo? Ô Silvio, vem cá. Eu... Eu acho... É alguém aqui do lado que põe a cela em você. Eu esqueci como é que põe a cela. Oi, você poderia me ajudar? Ajuda. Obrigado. Ah, vamos modificar o Silvio. Sim, pode botar essa engrenagem pra mim. Bota aí. Ah, o cavalo não tem nenhuma chance. Por que esse cavalo não tem chance? Olha lá, viajante. Bem-vindo ao estábulo. Ué, por que o Silvio não pode? Ah, um belo cavalo que você tem aqui. Interessante. Eu posso te ajudar? Sim. Mas você deve saber que eu sou... Saber... Eu sou o único interessado em cavalos. Em crescer com amor. Seu cavalo... Ah, meu cavalo não tem... Seu cavalo não parece estar gostando muito de você. Pô, vem cá. Ah, tem que passear um pouquinho com o Silvio ainda. Não é assim. Ó, ganhou um carinho. Show de bola. Viu? É porque a gente abandonou ele até agora, né? O Silvio a gente só abandonou até agora. Oi? Sim, eu acho que agora ele... Agora ele gosta de mim. Veremos? Se ele gosta de mim mesmo? Tá interessado? Sim. Vê aí se ele gosta de mim. Não? Ah, eu tenho que fazer amizade ainda com o Silvio. Passear um pouquinho com o Silvio por aí. Depois... Vambora. Vamos brincar então de... Vamos brincar. Ai, mas nesse eu pego outro cavalo. É bom não do Silvio. Esse é o cavalo da princesa? Não. Não é não, não é não. Isso é um cavalo rosa mesmo. Mas não vou largar o Silvio. Olha o irmão do Silvio. Olha o irmão do Silvio. Caraca, esse aqui é rosa. Pô, não vou largar... Não vou trocar o Silvio. Não, vou trocar o Silvio sim. Deixa eu ver como é que é essa aqui. Já pegamos. Só que ela só tem duas de estamina. Tá bom. Larguei. Larguei o Silvio. Vem cá, eu fazendo amizade com o Silvio. Eu abandonei o Silvio. Vem cá, Silvio. Não, Silvio. Calma, 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 calma. Calma, Silvio. Calma, calma, calma. Não se hit. Não estresse o Silvio. Não estresse o Silvio. Preciso dele. Calma. Pronto, já fiz um pouquinho mais de coisa. Toma. Larga o irmão do Silvio. Ai, caraca. Toma. Toma, tem outro aqui. Viu? Viu, Silvio? Nós somos... Nós somos amigos, Silvio. Nós somos amigos. Vamos lá agora. Já gastamos um tempinho, né? Será que esse tempo foi suficiente? Ou a gente tem que... Ih, parece a cabeça lá daquele... Lá que ressuscita o Escavald. Vamos lá. Fica fazendo carinha aqui. Dando tapinha. Ó, já... Aumentamos amizade, hein? Aumentamos amizade. Pode dar uma olhada agora? Pô, a gente abatelou em vários inimigos aqui. Dá uma olhada. Sim, eu quero usar o item, vai. Dá uma olhada nele. Ah, ele não gosta de mim, cara. Ô, Silvio. Ô, a gente vai ter que passear agora. Eu quero te teletransportar para cima e para baixo, Silvio. Eu quero te teletransportar para cima e para baixo. Então, vamos fazer esse caminho aqui. Vou fazer esse caminho para ativar essa torre aqui com ele. Vou fazer esse caminho com ele. Depois a gente ativa. E tem que caçar onde que está o... O próximo... Ai, caraca. Bate com a mão aqui no teclado. No teclado. Nossa, deu. É... Que aleatório. É... Mais aleatório que isso, só foi o dia que minha filhada participou do vídeo. Oi. 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 Quem assistiu esse dia? Para de bater no Silvio. Pronto. Não podemos mais lagar o Silvio. O Silvio está chateado, né? A gente larga o Silvio sempre para tudo que é lado. Ó, quase dá chuva aí, hein? Vamos embora. Agora, vamos dar uma lida aqui, ó. Um negócio aqui, ó. Tá. Achamos sobre o Cherry Blossom. Aquela folha lá. Agora o outro está no Spring, onde o espírito do cavalo reside. Onde o espírito do cavalo reside. Barulho estranho. Espírito do cavalo, onde o espírito do cavalo reside. É curioso. Eu não sei onde o espírito do cavalo reside. Tem que explorar e descobrir. Mas eu não sei para que serve também o outro item. Um deles é para... Caraca, Silvio. Silvio, tu anda perdidinho, Silvio. Silvio, é por isso que eu não quero mais andar contigo, Silvio. Eu vou te largar para lá. Calma, sem se descer com o Silvio. Temos um coroque aqui. Só um minutinho, Silvio. Vou pegar um coroque, tá? Só vou pegar esse coroque aqui, que a gente está sem coroque. Ó, tem um bicho aqui tocando música. Tem aquele cara tocando música aqui. Aqui. Pronto. Achamos o coroque. A gente está muito ruim de coroque. Está tocando música em algum lugar. Bora. Tchau, bicho feio. Matamos. Fazer um carinha aqui no Silvio, porque... Está triste, né? O Silvio não está gostando da gente. Olha o bicho aqui tocando música. Vamos falar com ele. Geralmente é uma shrine. É uma site quest de shrine. Ah, então, nas profundezas da floresta, nos encontramos novamente. Então, sobre esse lugar, deixa eu ouvir essa história. Não é muito distante. Quando a floresta é do dragão. Eita, rapaz. Será que vai ter um dragão aí no alto da montanha? Uma shrine dorme por uma causa nobre. Tá bom. Lá onde o dragão descansa, uma shrine está dormindo. Entendeu? A floresta do dragão. Damian Ridge Forest. Tá bom. Carinho. Temos uma floresta do dragão aqui. Eu acho que o dragão, que a gente já viu anteriormente, dá para encontrar ele por aqui. Não por aqui, eu acho que tem que subir a montanha. É por isso que é legal vir pelo caminho normal. Tem as site questzinhas, tem as conversas. Vamos lá, Silvio. Vira nosso amigo. O problema é que eu vou ter que abandonar o Silvio de novo. Vou ter que achar um estábulo. Espero que lá na nova região eu encontre um estábulo. Eu acho que tem. Se a gente seguir aqui, a gente... Tá ali a torre. Vamos lá, Silvio. Vamos embora. A gente vai chegar ali na torre e vai ativar mais uma, hein. Mais um... Ai, caraca. Ele é meio bugadinho às vezes, assim, ó. Ó, travou o Silvio. Toma um carinho. Pronto. Pegou mais amizade com ele. Opa, opa. Só um minuto. Só um minuto. Tem coroque aqui. Tem coroque, hein. Desculpa. Pô, espirrei agora. Dei uma pressão no... Ah, não vou ter que descer, não, né. Cair na cachoeira aqui é arriscado. Acho que é a última já. É branca já, ó. Mais um coroque. Depois a gente vai melhorar. Depois a gente pode pegar nossa casa também. É, cavalinho. Depois a gente pode pegar nossa casa. Sabiam, né, que dá pra... Ixi, eu matei o danço. Dá pra ter uma casa. Tem caminho pra lá. E aqui é a torre. Aqui é a torre. Eu vou seguir o caminho normal. Cara, tem alguém a poros ali. Ai, vamos salvar. Eu salvo. Ih, vocês são fracotes, hein. Vocês são fracotes, hein. Dá pra ter uma casa. Você construir uma casa. E construindo essa casa, você guardar itens lá. Depois eu vou fazer isso. Oi, tudo bem? Toma. Opa, é uma comida. Obrigado. Obrigado. Não precisava. Só vim ajudar. Só vim ajudar. Passem bem, hein. Eita, desculpa. Não era pra atropelar vocês. Tem que ter um estábulo em algum lugar. Ali tem um... Eu matei a cabra. A cabra não saía da minha frente, pô. Vambora. Segue reto. Tem uma shrine. Tem uma shrine. Espero que seja um estábulo. Espero que seja um estábulo. Pra ver se a gente fez amizade com o Silvio. O suficiente. Vou fazer uma viagem. Tem um estábulo, sim. Tem um estábulo. Oi, vendedor. Oi, Beedle. Podemos vender uns itens aqui? Podemos vender uns itens? Eu tô precisando vender uns itens. Sim, eu preciso vender. Deixa eu vender. Nossa, estrela aqui. Não, mano. Não vou vender isso, não. Eu vou vender rubi. Vou vender uns quatro rubis. Ah, a gente tem que abrir amigo também. Diamante, eu tô com seis. Vou vender uma safira. Pronto, já voltamos a ter mil rupis. Tamo rico. Tamo rico. Vou vender uns dois diamantes. Dois diamantes pra ganhar agora ficar com dois mil. Agora eu vou vender o opal. Vender isso aqui, opal. Vender uns seis desse. Aí, tamo rico, pô. Yay! Vou pegar uns quinze âmbar aqui pra vender. Uns quinze âmbar. E vai. Aí depois eu preciso desses itens pra fazer uma melhora. No meu equipamento, eu não tenho. Mas tá bom. Tamo com três mil de dinheiro. Muito obrigado. Tô aqui. Opa! Vem cá, Silvio. Chegamos no estábulo. Silvio. Chegamos no estábulo. Vamos ver se você... Se a gente tem amizade. Pronto. Juntou mais uma amizade. Ih, o cachorrinho ali. Bonitinho. Uma luz que brilha. Deixa comigo. Thunder Magnet. Peguei uma Sight Quest. Não chora, não. Você não faz negócio com o Silvio, né? Tá bom. Faz o seguinte. Deu. Deixa eu guardar o Silvio. Deixa eu guardar o Silvio. Vem cá. É, eu quero guardar o Silvio. Board. Isso. Guarda o Silvio pra mim, por favor. Toma conta dele. Ele tá triste que eu tenho largado ele por aí. Quero fazer amizade com ele. E vou fazer a Shrine aqui. Com licença, hein? Com licença pra vocês. Tá mó chuva. E eu quero fazer a Shrine. Para fazer essa Shrine. Depois a gente tem que fazer essa torre aí. Que dá nos pulos do Ravalho. A gente chega rapidinho. Eita. Vamos montar nisso aqui? Ih, não dá pra montar não. Vou morrer. Cadê a Shrine, cara? Será que tá lá em cima? Deve tá. Não. Quase gastei o item à toa. Quase. Tá aqui, ó. Tomei ele ainda. Tava aqui, pô. Tava aqui o tempo todo. Tava de Buenas. De Buenas. De Buenas. Vamos entrar nessa Shrine. Vamos ver como é que ela vai ser. Podia ter... Tá, com ela a gente vai conseguir melhorar a nossa estamina. Perfeito. Perfect. Perfect. Bora. Vamos tentar fazer rápido, ó. Speed Runner. Speed Runner, hein? Speed Runner, hein? Que agora eu preciso do negócio pra... Preciso daqui pra petrificar de novo. Bora. Speed Runner, Speed Runner. Vambora, 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 vambora. Congelou. Descongela pra gente voltar a ter mais rápido esse truque. Isso. Vambora, vambora. Já é ali, hein? Já é ali, já é ali. Agora como é que eu congelo as duas? Preciso congelar uma pra subir. Aí eu subo na outra. Preciso congelar a outra também? Preciso. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso? E agora? Como é que eu congelo um e congelo o outro? Quando eu pulo de um pro outro... Alguma coisa ali, não. Podia ter o pulo do ravalho aqui. Eu congelo um. Só que quando eu pulo no outro... Se eu botar uma bomba... Pesando lá do outro lado. Não. Não, 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 não. Caraca, eu falei que ia fazer um speedrunner. Será que tem algo pesado? Tem que trazer um baú, alguma coisa pesada pra pôr ali? Veremos. Vou ver com o baú. Deixa o baú aqui. Com a congela. E faz. Era isso. Não sei se era isso, mas fiz. Uma espada de guerreiro aí. Tem alguma espada pra jogar fora? Nenhuma espada pra jogar fora dessas espadas aqui até que... Quase caí, cara. Quase caí. Pronto. Já pegamos e terminamos. Podemos fazer aquele upgrade. Espero que o Silvio esteja familiarizado agora com a gente. Pra gente conseguir usar o item. Bora lá dar um confere? Vou viajar até lá o local pra ver se ele aceita o item. Pronto. Vamos lá chamar ele de volta. Chamar ele de volta. Tem uns boi ali. Chama de volta. Aí, o Padoque. Tudo bem? Eu queria chamar o Silvio. Você pode chamar ele pra mim, por favor? Bound. 56 de Bound. Eu não sei o que é aquele Bound. Será que aquela é a minha amizade com ele? A Bound? Ou talvez é a vida dele? Porque ele já tomou muito dano. Você não pode colocar seu cavalo em situações perigosas. Tá. Provavelmente acho que ele tá prestes a morrer. E se ele morrer com o item... Será que eu tenho que pegar um novo cavalo? Oi. Tem como a gente botar o item nele aí? Vê pra mim, por favor. Sim, eu quero colocar o item. É incrível. Ele parece calmo. Os olhos calmos. Ele está amante. Pode usar... Ele está... Eu quero colocar. Então, por favor, coloca... Sim, agora vamos modificar. Tá, ela só viu, se pode. Sim, já viu que tá coisa. Agora, onde que eu coloco os itens? Incrível. Esse é o pequeno. Mas ele ainda não confia completamente em você. Você precisa mostrar mais amor. Que aí você pode botar alguma engrenagem. Ah, então falta um pouquinho mais de compaixão pelo... Pelo Silvio. E aí ele vai... E aí ele vai aceitar. Oi, eu quero guardar o Silvio. Guarda ele. Guarda o Silvio. É isso. Guarda o Silvio e depois a gente faz mais amizade com ele. Tá certo? Galera, muito obrigado por ter assistido o episódio até aqui. No próximo episódio a gente libera aquela torre. Termina de fazer amizade com o Silvio. Pra colocar o teletransporte nele. Muito obrigado por ter conferido até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Estou deixando na tela nosso querido Sábio e todos nossos queridos heróis. E agora na tela todos nossos queridos Hillians. Clique em Seja Membro. Venha fazer parte você também. Muito obrigado pela sua presença. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais da Mais Morelli. Valeu, galera!